Fala torcedor botafoguense, aqui é o Eric Luiz, queria convidar todos vocês para sábado às 19h, a presença de todos, é ou não é, do artilheiro Rafael Costa. É isso aí Eric Luiz, você torcedor é fundamental para essa grande partida, então venha, cante, apoie, grite, vamos juntos com mais uma vitória, grande abraço. Fala torcedor botafoguense, quem fala aqui hoje. Não, você vai mexer na camisa. Tá certinho aí? Tá. Sábado agora, vamos ter às 19h um confronto inesperado.